Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar um like nesse vídeo e compartilhar em suas redes sociais. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Essa é a vinda do Senhor em secreto, ainda não é a vinda pública. Então, esse momento, na verdade, é o momento do arrebatamento, que coincide com o arrebatamento do Filho Varão. Portanto, eu quero encorajar você, você e eu somos diferentes. Nós não devemos viver entorpecidos pela droga, pelas drogas desse mundo. Nós precisamos saber muito bem usar tecnologia, usar as coisas desse mundo, mas sem ser entorpecidos por ela. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixarei que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós, apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Como ladrão, é a vinda secreta, é a vinda do arrebatamento. Portanto, você não sabe, de repente acontece o arrebatamento. Porque nós não somos das trevas, nós somos do dia, não somos da noite. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação, mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Vivamos em união com Ele. Esse é o segredo da vitória. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Tendo Jesus já saindo do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dEle os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Os discípulos estavam fascinados. Os discípulos estavam impressionados com a grandeza do templo, com as construções do templo. E Ele, porém, lhes disse, Jesus parecia não se importar muito com a grandeza do templo. Ele lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade, vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Aí, no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando seus discípulos aproximaram dEle, em particular, e lhe pediram, dize-nos, quando sucederão estas coisas, e que sinal será da tua vinda e da consumação do século? Quando sucederão estas coisas? Quer dizer, quando este templo maravilhoso que foi construído agora, não vai sobrar pedra sobre pedra? Certamente isso vai acontecer na sua vinda. E certamente isso será o final dos tempos. Portanto, os discípulos estavam preocupados com isso, porque Jesus não estava tão entusiasmado ao ver a beleza da construção. Então, antes de mais nada, eu quero dizer para vocês que a vinda do Senhor tem tudo a ver com o sinal que o Senhor dá para o povo de Israel. E a história do povo de Israel tem muito a ver com a história do templo em Jerusalém. E a vinda do Senhor também tem muito a ver com a história de Israel que vai dar continuidade depois, no final da era da igreja, conforme mostramos nas setenta semanas de Daniel, na última semana de sete anos, volta a história de Israel e ali, provavelmente, anticristo fará aliança com muitos, ali, possibilitará a Israel novamente construir o templo que hoje não tem. eles vão reconstruir o templo e no meio dessa aliança dos sete anos, anticristo quebra a aliança e começa a grande tribulação. Então, a história de Israel tem tudo a ver com a história do templo e essa história de Israel também do templo tem tudo a ver com o lado representativo da realidade, do lado espiritual. do lado celestial que a igreja faz parte. Portanto, nós precisamos estar atentos também ao acontecimento com o povo de Israel e com o templo. Esse templo que Jesus não está muito animado em ver a sua beleza, foi totalmente destruído esse templo. Esse templo vai voltar a ser reconstruído. É dentro desse contexto que os discípulos estavam muito animados para mostrar para Jesus, mas Jesus falou não estou animado com isso, isso apenas vai mostrar a volta, a proximidade da volta do Senhor. Porque essa terra com a rebelião de Satanás está uma confusão total, um caos em todos os aspectos, em todos os segmentos, Satanás hoje ele reina sobre esse mundo e a corrupção, a morte, inimizade, discórdia, isso está espalhado, pecados, homicídios, roubos, furtos, quer dizer, tudo isso está espalhado por causa da desordem causada pelo império das trevas, mas Deus quer reaver a sua autoridade colocando todas as coisas em ordem, por isso nós temos um grupo de vencedores que fazem parte de Sião, da fortaleza de Davi, fortaleza de Sião, nós estamos ali defendendo os interesses do reino de Deus para tomar esse reino de volta para Deus. Durante todo o tempo da história da igreja, ele sempre se preocupou com os vencedores, ele sabe que um cristão morno, um cristão superficial, um cristão só de nome, que não se preocupa muito com o reino de Deus, não se preocupa muito com a vontade de Deus, ele está mais interessado em Deus fazer a sua vontade, em Deus beneficiar a ele, para ele ter bem-estar, ele ter riqueza, ter uma boa família, ter um bom casamento, bom futuro, boa empresa, bom negócio, quer dizer, o homem que se coloca ele como centro e ele é um dito cristão, Satanás não se preocupa muito com ele, porque ele ainda está envolvido com o mundo que ele domina, Satanás, ele é o príncipe desse mundo, então está ainda sob o seu domínio, mas os vencedores eles não, os vencedores, vou dizer uma coisa para vocês, os vencedores, eles não amam esse mundo, os vencedores tem uma característica, o bem-estar material, não atrai o seu coração, as riquezas, não atrai o seu coração, o conforto, não atrai o seu coração, e por quê? Porque o coração dele está em fazer a vontade do Pai, a vontade de Deus, em trazer o reino de Deus aqui de volta aqui na terra, portanto Satanás não tem domínio, não tem como seduzir o coração deles, porque a sedução é com as coisas materiais, são as coisas desse mundo, graças ao Senhor que ele odeia esses vencedores, porque ele não tem como pegá-los. que ele